...da manchete aí, tem aí pronto. Olha aí. Olha, eu conversei ontem por telefone com o prefeito Doutor Pessoa, como a apuração ainda serve pra hoje, a gente vai falar sobre essa relação de reservas aí do Republicanos. O Ari trouxe há alguns, dois dias, né Ari, sobre aquela questão da possibilidade de debandada dentro da chapa do Republicanos. A gente fala disso também há muito tempo, de que essa chapa não vai sair. E o que o prefeito Doutor Pessoa me disse, inspirado na conversa que ele teve com o Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, quando ele esteve lá em Brasília. Ele disse, o prefeito citou, né, olha, o presidente da CBF me falou, prefeito, você é gestor de uma capital, de um estado importante como o Piauí, tem que ter seu time, mas também tem que ter os reservas. E isso ele estava falando sobre a chapa do Republicanos, que todo dia aí ela balança um pouquinho. Eu perguntei, prefeito, esse reserva seria o vice-prefeito de Terezinha, o ex-secretário de Finanças, Robert Rios, ele pode ser esse nome? O prefeito disse assim, olha, não estou lhe dizendo 100%, mas por que você acha que ele não voltou ainda para a Secretaria de Finanças? Ele está disponível. Então eu acho que o prefeito Doutor Pessoa está mandando, na minha avaliação, um recado claro para esses nomes dos Republicanos, que estão aí balançando, pendendo, sob a alegação de que não tem recurso para fazer pré-campanha. Mas aí o prefeito parece, Miananias, que ele está disposto a chamar essas pessoas que estão aí de reservas. Outro nome que ele tem também como reserva, à disposição, apesar de ser o nome que está mais frio, a gente vê pouca possibilidade, é, a gente lembra, a primeira-dama, Samara Conceição. Ela também é, inclusive, pedido de candidatos, pré-candidatos, como o próprio Antônio José Lira, que faz parte dessa chapa do Republicanos. Então, me parece que o prefeito Doutor Pessoa está disposto a dar uma resposta para essa turma que não quer entrar. Conversando com candidatos do Republicanos, o que é que eles dizem? Olha, o Robert não vai entrar, ele não quer passar vergonha, ele quer que a gente passe. É uma apuração de bastidores porque eles avaliam que Robert não entraria nessa disputa aqui para deputado federal. Se o prefeito escalar Robert entra na disputa, Sávia? Olha, ele já disse publicamente, Ananias, várias vezes, que está disposto a entrar, né? Só que eu acho que termina, consequentemente, gerando aí um possível conflito, né? Porque a gente sabe que a visão do Robert é pró-Rafael, contra Sílvio, mais precisamente, e o Republicanos está neutro. Então, como conciliar isso, né? Com uma candidatura, uma coisa é ele ser vice-prefeito e não ser candidato, e outra coisa é ser candidato e já ter aí a defesa de um grupo, né? De um lado. E outra coisa, se a dona Samara Conceição disputar a vaga de federal... Aí entra o conflito com o Tiago, né? Entra o conflito com o empresário Tiago Mons, que já está também igual ao Nel, balança, 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 não sabe se vai, se não vai. Como assim ali? É, está sim. Eu apurei que sim, porque ele já gastou aí entre... Teria gasto entre um milhão e um milhão e meio na montagem da estrutura e não vê essa chapa sendo, né, desenhada com solidez, e aí ele já está ali. Mas ele está com o apoio da Primeira Dama, é um apoio importante, ela gravita em torno dela ali, muitas lideranças, mas, de repente, ela pula para uma candidatura própria. Eu acho que isso, ao invés de fortalecer, talvez enfraqueça ainda mais, neste momento, a chapa. É, ela declarou apoio a ele, né? Estão andando juntos. E ontem teve reunião de novo do Republicanos, tá? Se vocês pensam que saiu tudo na paz, no amor... E quem falou sobre a reunião para a Apoliana? É manchete do Partido Partido. Do Partido Partido. É o Republicanos, Apoliana? Olha, é o Republicanos, mas essa manchete é minha mesmo? Você tem certeza? É, é da Apoliana. É o clássico. Se não tivesse divergência, não seria partido, seria inteiro. Como você anda com ela, Apoliana? Explica para a gente. Sim, estava lá escutando de butuca por trás, quando eu vi a Apoliana conversando com o presidente da Câmara, João Valencar, falando sobre a situação dos republicanos. A chapa de estadual, na qual ele faz parte, da qual ele faz parte, está firme. Mas a de federal, ele falou. Confira. Olha, problema tem todo partido. Se não tivesse problema, não tivesse divergência, o nome seria partido, seria inteiro. E o republicano não fica fora. Mas o importante é que está todo mundo empolgado. Nosso maior líder, que é o prefeito, doutor Pessoa, tem conduzido pessoalmente o comando desse partido, a formatação da chapa. E pode ter certeza que nós já temos candidatos sobrando para deputado federal e para deputado estadual. Nós já estamos fazendo um filtro aí para acomodar os que realmente querem ir para a rua, querem mostrar seus projetos para Teresina e para o estado do Piauí. O presidente Jeová, como um bom membro do partido, tenta aí colocar panos quentes, dizer que está tudo bem, que tem não sobrando, que o prefeito doutor Pessoa está conduzindo o processo. Na chapa de estadual, tudo bem, como eu disse. Está beleza, está tudo bacana. O partido já sonha com essa possibilidade da terceira vaga, a eleição de três nomes. Mas para o federal, gente, está bem difícil. Está todo mundo empolgado ali. E aí eu chamo a atenção para um fato curioso. Enquanto no União Brasil houve aí uma briga do Jorge Lopes com o partido porque ninguém queria ser cortado, eles precisam cortar o nome dos republicanos. E aí eu presumo que a briga seja para eles entrarem na linha de corte. Corta eu, corta eu. Não, eu não. Não tem que cortar. Se não me cortarem, então, para você ver o que é isso.